Olá, eu estou aqui. O coração cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com o compositor Tiago Ramil, que está produzindo o seu primeiro disco. Você também fica por dentro do espetáculo 100 Anos de Música no Rio Grande do Sul, que reúne Arthur de Faria, Wander Wildner e Marcelo de la Croix. E a gente começa com um comentário de música do jornalista Paulo Moreira, da rádio FM Cultura. Paulo, hoje o programa está extremamente musical e a gente vai falar de João Bosco, é isso? Vamos falar de João Bosco, vamos falar de um disco que teve fora de catálogo até agora e que a gravadora Quarup se encarrega de recolocar no mercado um dos melhores discos da carreira de João Bosco. O Nilton está com ele na mão ali. Tiro de Misericórdia é um disco de 1977 e é um disco que vem imediatamente depois do clássico Galos de Briga. Nesse disco, o João Bosco ainda, numa parceria total, todas as músicas do disco são compostas por ele e pelo Aldir Blanc. No disco seguinte, o disco Linha de Paz, a parceria já estava tremendo e o João Bosco já dividia algumas coisas com o Paulo Emílio. Mas o Tiro de Misericórdia é um disco que tem muito aquela característica do trabalho de João Bosco do seu começo de carreira. Letras falando muito dos subúrgios do rio, das questões amorosas e algumas coisas mais poéticas. Por exemplo, o João Bosco canta nesse disco, Falso Brilhante, que foi muito bem interpretada pela Elis Regina. Mas também tem muitos sambas daqueles bem rasgados, como o Plataforma, que a gente está ouvindo aí ao fundo. Tem também Vaz Ruim Não Quebra, uma parceria vocal do João Bosco com a Cristina Buarque de Holanda. E que também fala dessa coisa do casal do subúrgio que tem que se virar de todas as maneiras para poder manter a casa e o casamento em dia, né? Então, é um disco muito interessante do João Bosco e o melhor de tudo é o seguinte, ele estava há muito tempo fora de catálogo, não tinha sido lançado em CD. E agora, a gravadora Quarup recoloca esse clássico do João Bosco chamado Tiro de Misericórdia. Vale a pena ir atrás, grande disco da dupla João Bosco e Aldir Blanc que tem, entre outros músicos, o disco Toninho Horta tocando uma guitarra sensacional. Paulo, o João Bosco esteve recentemente aqui no Rio Grande do Sul, em especial do festival de jazz de Pelotas, né? No show que a TVE transmitiu ao vivo e depois passou também no programa Palcos da Vida. Lá em Pelotas ele já mostrou um pouco desse repertório? Mostrou um pouco desse repertório, mostrou Gênesis, mostrou Tiro de Misericórdia, que são músicas que faziam muito tempo que não estavam no repertório do João. E naquele show espetacular que ele fez lá em Pelotas, que vocês tiveram a oportunidade de ver aqui na TVE, o João fez um grande passeio pela sua carreira, inclusive colocando essas duas músicas do Tiro de Misericórdia. Paulo Moreira, hoje está meio difícil, assim, encontrar lojas de CDs, né? Quer dizer, a gente tem que dar uma pesquisada por aí. Tem que dar uma pesquisada por aí, mas de qualquer maneira, www.quarup.com.br, vai lá no site da gravadora, se tiver dificuldade de encontrar por aí, encomenda pela internet que eles mandam, vale a pena ir atrás de Tiro de Misericórdia, disco do João Bosco. E hoje é dia da quarta temática do programa Sessão Jazz na Rádio FM Cultura, o programa que você apresenta sempre de segunda a sexta, das oito às dez da noite. Qual é que é o tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte, dia 31 de dezembro eu fiz um especial sobre George Benson, antes de ir para a gravadora ao ar, né? Na gravadora CTI, que era uma gravadora mais jazzística. Pois tivemos problemas técnicos na rádio e o especial não foi inteiro ao ar. Então, hoje eu vou reprisar ele e aí vai, na íntegra para vocês, George Benson de 1966 até 1974. Paulo Moreira, daqui a pouco a gente continua falando de música ao vivo aqui no estúdio com a presença do Tiago Ramil. Mas hoje, Arthur de Faria, Wander Wildner e Marcelo Delacroix apresentam o show 100 Anos de Música no Rio Grande do Sul, ali no Santander Cultural. Espetáculo é inspirado na série Porto Alegre 100 Anos de Música, exibida aqui na TV. Tem uma pergunta aqui, existe uma música de Porto Alegre, né? Existe uma música que seja feita aqui e que não poderia ser feita em outro lugar? O jornalista e músico Arthur de Faria, que estuda há mais de 20 anos o som produzido no Estado, chamou para apresentação os músicos Marcelo Delacroix e Wander Wildner. No repertório de 15 canções, uma imersão nas lembranças, na formação musical que marcou a trajetória dos artistas e que passeia por vários estilos ao longo das décadas. Eu acho eles muito diferentes e complementares, assim, gosto muito dos dois, são dois grandes amigos também. E dois porque eu acho que para abranger esse repertório que tem, assim, de Júlio Reni e Júpiter Maçã até o Machixe dos anos 10, dos anos 1900 e tal, tinha que ser um pessoal que desse conta, né, das suas diversas multiplicidades. Saíamos das aulas da Escolinha da Ospa e íamos para os cebos de disco lá, vasculhar coisas e encontrar gostos em comum e um mostrar coisas para o outro que não conhecia, né? Agora, então, fazendo parte aí dessa retrospectiva de 100 anos de música e com o Wander, como ele falou, nunca nos encontramos no palco, né, Wander? Está sendo muito divertido esse quebra-cabeça. Eu estou reescutando coisas que eu não escutava há muito tempo, que estavam, que eu escutava no rádio na época que era pequeno e para mim é um grande desafio. Coube a mim fazer uma parcela ou pelo menos pensar numa parcela desse repertório, onde tem coisas de grande responsabilidade aí, né? Fazer um Bebeto Alves não é fácil, a música que o Arthur escolheu é uma música bastante característica do Bebeto, com um jeito muito peculiar dele cantar, então a gente já tem que encontrar soluções, né, como fazer essa música, como encontrar um jeito pessoal de fazer isso, né, ao mesmo tempo sem descaracterizar a música. E aí tem Os Homens de Preto e tem Cadeira Vazia do Lupicínio e tem uma música de 1906, Vem Camulata, que foi sucesso durante vários carnavais. Os Homens de Preto trazendo a boiada Vem rindo, cantando, dando cargaiada E o bicho, coitado, não tem sanidade, só vem pela estrada Eles ficaram me dando pressão, define o repertório, define o repertório, faz uns 15 dias que eu sentei e escrevi assim as primeiras 10 que vieram na cabeça, assim, 10 hits de Porto Alegre, mesmo que fossem hits no seu momento e agora não fossem mais lembrados, Como Celina do Otávio Dutra, que é uma música que o disco vendeu, na época, 5 mil cópias. O show é inspirado no enredo da série de 4 episódios Porto Alegre 100 Anos de Música, que a TV exibiu no ano passado e está reprisando. Da cena musical dos anos 20, passa pelos anos do rádio, o rock e a música popular gaúcha. Eu comecei a pensar nisso, a escrever sobre isso em 1989. O René tem muito material, né, o René Goya que dirigiu a série. Então, todas as minhas surpresas nesse caso, era eu mostrando as coisas de texto para o René e o René me mostrando muito material de vídeo, de coisas que ele tinha, de todas as épocas, assim. E nas entrevistas também, muita coisa legal, né. A gente entrevistou muita gente legal, teve uma entrevista com o Vander, o Marcelo fez um número musical. Porto Alegre é uma cidade muito radiofônica, né. A rádio, várias rádios foram muito importantes em várias épocas aqui. Era um momento em que as atenções estavam voltadas muito para a produção, as atenções das rádios estavam voltadas muito para a produção local. Os Almon, o Bebeto, o Nelson, o Ney, a gente, os teatros lotavam, lotavam temporadas longas. O Saracura fazia temporadas de várias semanas no teatro, sempre lotado. O show de humor I Love So Love está em cartaz na Casa de Cultura Mari Quintana até hoje. O espetáculo, que envolve teatro e música, conta a história de um casal, o início de seu romance e os problemas que os dois passam a enfrentar. A peça tem como trilha sonora músicas de Sidney Magal, Marisa Monte e Erasmo Carlos. Para quem quiser conferir, a última apresentação de I Love So Love acontece hoje, às 8 horas da noite, no teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. E antes do intervalo, a gente fica com o som de Tiago Ramil. Nossa atração musical de hoje, o Tiago, nos conta no próximo bloco sobre os novos projetos. Vamos inscrever. Vamos em outencha. No próximo bloco. Amém. 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 Por sua gravidade Desde sempre, eu sempre quis Pansar com ela Mas a terra, a terra firme não solta Até tempo, mas só deixo a copa, os meus gás Amora eu separo Um rumo mais embaixo Pra ela pegar Tudo bem, Tiago? Os nomes da música popular brasileira Da música do Rio Grande do Sul Só pra se ter uma ideia Por exemplo, nesse edital aqui pela região sul Foram contemplados Ney Lisboa Felipe Cato Luiz Carlos Borges E o Tiago Ramiro Não, é uma honra enorme Estar junto com esse baita time Estou numa felicidade imensa Agora, claro, tem que tratar de fazer um bom trabalho também Não adianta só ser contemplado Por um edital tão bom assim E não dar conta do recado Então agora é baixar a cabeça e trabalhar Pra ter um bom disco aí pela frente Tiago, a gente vê que A geração de vocês não tem medo da tecnologia Tecnologia serve pra música Não pra A música servir na tecnologia Isso é uma característica do teu trabalho De usar as possibilidades tecnológicas todas Pra Incrementar o teu trabalho Até porque, Tiago A gente viu na primeira música Show-me que você Estava aqui fazendo gravações ao vivo Utilizando esse pedal Enfim Usando loops, né? Todo o tempo, né? Loop de voz, de violão É, sabe que Acho que hoje em dia A gente tem muitas ferramentas mesmo De trabalho, né? Que nos possibilitam Procurar caminhos singulares Assim, né? Na produção, assim Ao mesmo tempo que eu acho Muito Sempre Acho que é O princípio das minhas composições todas Tá muito pautada no violão Na voz do violão Né? Que eu acho que é um O princípio da canção, assim Configura muito o meu trabalho também Sim Mas eu acho que Essas ferramentas todas Elas servem pra Isso Pra gente Se desenvolver um pouco mais Assim, né? E se desdobrar, eu ia dizer Até inclusive Isso é uma ferramenta Que eu venho usando recentemente Assim, faz Acho que um ano Mais ou menos E que Eu gosto muito de trabalhar Com a ideia das repetições Das minhas repetições, né? Fazer das minhas repetições Arranjos, assim Então, esse ano que passou Até fiz alguns Alguns shows sozinho Nesse formato Chamava de Entre cantos e repetições Essa apresentação Trabalhando bastante com Essa dinâmica Entre a canção crua, né? Da voz do violão Sim Com esses outros elementos E buscando Arranjar meio que sozinho também Claro Dar conta, né? Tiago, o novo disco Como é que tá o processo De produção? Porque uma das coisas Que a gente também observa Na atual geração de músicos Aqui em Porto Alegre Rio Grande do Sul, enfim É que tá uma troca Muito legal De informações Com vários parceiros, né? E nesse trabalho Você tá dialogando aí Com gente que tá Te acompanhando E construindo junto Uma trajetória Sim É, tem uma das coisas Que eu valorizo muito Dentro da equipe Do projeto É o fato de eu Ter proximidade Com os músicos Que vão tocar Que vão participar, né? Que são grandes amigos Antes de músicos São grandes amigos E que certamente Retratam um pouco Essa cena Que eu acho que a gente Tá vivendo uma cena Bem forte, assim Da música autoral Aqui no Sul, né? Então eu vou contar Na equipe Com a minha irmã Que tem um projeto Chama Três Marias Ela e a Andressa As duas integram Esse projeto Que é um projeto Muito bacana também Acho que já esteve aqui Alguma vez Sim, já esteve aqui No radar De Estação Cultura também É E também vou contar Com o Felipe Zancanaro Que é guitarrista Da Apanhador Só Que é um músico genial E o Vinícius Albernazzi Que é da Musa Híbrida Que também é uma banda aqui Acho que é uma Eles agora estão Mais por Pelotas Assim, mas Circulam muito Pela capital também Então é muito bom Poder contar Com excelentes músicos No entorno Assim, né? Na volta Então Estou muito contente Em poder Ter essa equipe junto E trabalhar com eles Sago Mais uma música então Vamos lá Claro Deixa eu só Pedir uma Uma licencinha aqui Ao público Para conferir a afinação Que eu vou mudar ela rapidinho A gente está ao vivo aqui Isso aqui é como se fosse Um palco de um espetáculo Ou então uma sala de ensaio Uma sala de bate-papo Não tem porquê, né? Não, não E esse é o processo Tem que afinar Melhor do que desafinar Com certeza Bom, e quem quiser então Conferir um pouco do trabalho Do Thiago Pode acompanhar pelo Facebook É facebook.com.br Thiago Ramiro Agora a gente vai escutar A música Isso Qual é a música? Desarmonia Desarmonia Vamos lá Isso Desarmonia 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Fico cantando em círculo pra enrolar Passei dia Buscando melodias pra afagar Minha angústia desvitimada Eu sigo procurando O tempo perdi Tudo com paço Nada pra te me encontrar Faz nada de me encontrar Ando pra qualquer lugar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que fazer com a tua vida Então não venha me perguntar Eu já falei Eu não sei o que fazer com a tua vida Então não me faça profetizar Nada de te encontrar Nada de te encontrar Dando pra qualquer lugar Tanta musiquinha bonitinha De entender Porque senão Eu vou embora Ouvi um toque Por faltar Assim tá bom Me sinto em casa Comodado Aos meus cristos Autografados Eu não sei o que fazer com a tua vida Eu não sei o que fazer com a tua vida Eu não sei o que fazer com a tua vida Eu não sei o que fazer com a tua vida Eu não sei o que fazer com a tua vida Eu não sei o que fazer com a tua vida Eu não sei o que fazer com a tua vida Eu não sei o que fazer com a tua vida Eu não sei o que fazer com a tua vida Eu não sei o que fazer com a tua vida Eu não sei o que fazer com a tua vida Eu não sei o que fazer com a tua vida Eu não sei o que fazer com a tua vida Eu não sei o que fazer com a tua vida Eu não sei o que fazer com a tua vida O que fazemos? Tiago, ganhaste o Natura e agora quais são os próximos passos para a concretização do projeto? Então, agora na semana que vem a gente está iniciando a pré-produção, vamos ficar um período de 10 dias em um sítio, um retiro, bem concentrado nesse momento, um momento de testagem, de experimentações. E aí no segundo momento a gente vai para Pelotas para fazer a gravação com o estúdio a vapor, que é um conhecido, um velho conhecido meu, excelente técnico de som. E é importante talvez dizer também que dentro desse projeto tem algumas outras produções, a não ser o disco, a gente vai estar registrando tudo, vai estar incluso um making-of também. Tem oficinas também, né? Oficinas, exato, que eu acho que é uma coisa bem importante. As oficinas, na verdade, são uma espécie de contrapartida do projeto, que tem muita relação com o meu trabalho enquanto estudante de psicologia. Eu me formei em 2014, na Universidade Federal, e eu desenvolvi um trabalho com a Calanto, com Crianças em Acolhimento Institucional, e a ideia é poder também levar elas a esse tipo de música, de produção, já que muitas vezes elas não têm acesso a isso. Tiago, muito obrigado pela tua participação aqui, obrigado, Paulinho. E a gente vai encerrar o programa de hoje, é claro, com o Tiago Ramil, que está produzindo e vai lançar em seguida o seu novo CD, o primeiro disco. Vamos lá, Tiago, por favor? Vamos, Gira Sol. Gira Sol. Até a próxima edição. Vai, solidão, pegue esse trem, que a estação mudou. Já é verão, o frio passou, o coração bate, marca, passo devagar, pressa, tropeça, de cara no ar. Leve embora, siga pesar, folha leve, também vai desabar, leve embora, siga pesar, rosa. E acredita que tu partiu pra não voltar. Leve embora, siga pesar, gira, 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 sol. E aí 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 E aí